Agora, Rio de Janeiro, a Fiocruz deve receber novos lotes de IFA nos próximos dias. Repórter Rodrigo Viga. Tem mais IFA, insumo farmacêutico fundamental para a fabricação da vacina contra a Covid-19, chegando nos próximos dias aqui à Fundação Oswaldo Cruz. A expectativa é que nos dias 9 e 11, agora, nesse mês de julho, cheguem ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, cerca de 600 litros do ingrediente farmacêutico ativo. Isso é uma quantidade suficiente para a fabricação de mais de 1 milhão de doses da vacina Oxford-AstraZeneca para o PNI, o Plano Nacional de Imunização. As remessas têm chegado com frequência, aos poucos, o Brasil, vindas da Ásia, mas estão garantindo a continuidade da produção na Fiocruz. Na semana passada, a Fundação Oswaldo Cruz e a AstraZeneca, inclusive, firmaram um acordo para o envio de IFA ao Brasil suficiente para a produção de 70 milhões de doses de vacinas nesse segundo semestre. Em setembro ou outubro, a Fiocruz já começa a produzir vacina com o próprio IFA, fruto de um acordo de transferência de tecnologia firmado com a AstraZeneca. A Fundação Oswaldo Cruz já entregou ao PNI mais de 60 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e, até o final do ano, a meta é fechar com cerca de 200 milhões de doses, sendo maior parte com o IFA importado e uma parcela com o IFA Nacional do Rio. Rodrigo Viga. E aí Tchau.